O Aveiro Maguinal O Aveiro, o Aveiro, o Aveiro Magamal O Aveiro Petunil O Aveiro, o Aveiro, o Aveiro Petunil Já virá, virou pintado, nas altas do Pesquadinho Já virá, virou pintado, nas altas do Pesquadinho Ó o Pairo, ó o Pairo, ao Pairo, Pupilinho Ó o Pairo, 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 ó Amém. 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 Amém.